Bom dia, o assunto mais comentado no Plural neste fim de semana de longe foi a briga entre a Rede Globo e os empresários bolsonaristas. Algumas empresas que não aceitaram a reportagem do Jornal Nacional associando o presidente ao assassinato de Marielle decidiram cancelar anúncios e não renovar contratos. Neste domingo, até Luciano Hang, o célebre dono da Havan, comentou a reportagem e parabenizou os empresários que estão boicotando a Globo. Será que a empresa dele, uma das gigantes do varejo do país, vai seguir o mesmo caminho? Na província, hoje é dia do julgamento da vereadora Cátia dos Animais de Rua, acusada de ficar com parte dos salários de seus comissionados. A Câmara também muda a lei que permite arte de rua, porque a atual versão é rigorosa a ponto de não permitir que as pessoas desenhem no meio da rua. Na sessão de cultura, você fica sabendo de um documentário pra lá de interessante, que estreia no Netflix. Diga quem sou, conta a história misteriosa de dois irmãos. É um daqueles casos em que todo mundo sabe que existe um segredo e que só é revelado no final. Ficou curioso? Entra em plural.jor.br, que tem muito mais esperando você. Eu sou a jornalista Sandra Guimarães e este foi o nosso Boletim Diário. Um bom dia e até amanhã! Esse foi o Bom Dia Plural. Acesse, assine e fortaleça o Jornalismo Plural.